Hoje irei fazer um combate muito interessante espero que goste. O combate será, Indurabitura Orasmigabi contra .0. Espero que goste. O Indurabitura Orasmigabi é uma ave muito fraca. O Indurabitura Orasmigabi possui apenas duas armas de combate, ele possui um bico que possui a força de um PC, e ele também possui um pescoço de mangueira, e ele pode jogar água nas pessoas como se fossem uma mangueira. Já o .0 é muito forte, o .0 possui uma habilidade de hipnotizar. E o .0 possui um poder de distorcer a realidade. E o .0 pode jogar um raio zero absoluto, e o .0 pode jogar um raio de 10 milhões de volts. Em uma luta entre os dois o seria bastante equilibrado. O .0 de fato possui melhores armas de combate, porém o Indurabitura Orasmigabi possui um cérebro muito pequeno, ele é tão burro que nem consegue ser hipnotizado. O .0 até poderia tentar jogar o seu raio zero absoluto nele, porém o Indurabitura Orasmigabi é um ser vivo muito primitivo, as células dele nem raciocinam, ele é tão burro, que seu corpo nem está adaptado para sentir dor. E o Indurabitura Orasmigabi poderia jogar seu jato de água para fazer o .0 morrer afogado. Mas o .0 pode entrar dentro da cabeça do Indurabitura Orasmigabi e derreter seu cérebro, porém, o Indurabitura Orasmigabi possui um cérebro tão pequeno que não faz nenhuma diferença ficar sem cérebro. O único jeito de matar o Indurabitura Orasmigabi é arrancando seu chapéu, porém, o .0 não possui mãos, ele teria que utilizar seu poder de hipnose para fazer isso. Esse sem dúvidas é um dos eros mais equilibrados do mundo, porém, eu favoreço o Indurabitura Orasmigabi, menso que por muito pouco. Por isso andou 50,1% de chance para o Indurabitura Orasmigabi contra 49,9% de chance para o .0. . . . . . . . .